Opa e aí rapaziada, eu sou o Senpai e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E hoje a gente tá aqui no Jump Force Mugen pra estar testando novamente a Nagatoro OP Pra quem não sabe a gente já fez um vídeo aqui no canal testando essa char e ela tá simplesmente incrível E hoje eu decidi colocar ela contra todas as formas do Saitama Exatamente, porque pra quem não sabe a Nagatoro tá hit kill E a gente testou ela aí num vídeo contra outros personagens, então se você quiser ver tá muito da hora esse vídeo Porém tem algumas chars que ganham da Nagatoro hit kill Que tem mais velocidade que ela e que ganham Porém o Saitama ele tem várias formas Tem as mais sérias, tem as mais fracas e tem as mais fortes, enfim Tem várias formas do Saitama aqui no Mugen Então a gente vai tá colocando contra todas as formas e ver até que ponto ela consegue ganhar né Até que ponto ela tem uma abertura pra dar o golpe e conseguir dar um hit kill nele Se bem que ela não tá totalmente hit kill, é só contra algumas chars Algumas ela tem que dar uns dois ou três golpes pra ganhar Mas tá bem OP mesmo E rapaziada, eu vou tá deixando aqui na descrição os créditos por quem fez a just dessa char né Quem arrumou essa char aqui, fez a OP bonitinha e tal Mano, ela ganhou do Saitama com um hit velho Cara, ela ganhou do Saitama com um hit E a gente tá num cenário de Genshin Impact pra você que não percebeu Ela ganhou da Nagatoro em um, quer dizer, do Saitama com um hit rapaziada Cês tem noção disso? Enfim, igual eu ia dizendo, os créditos pro meu inscrito Shaolin vão tá aqui na descrição Ele que fez aí a just da char e tudo mais Eu tinha esquecido de colocar no último vídeo, mas eu já coloquei agora E nesse aqui eu espero não errar né Espero não esquecer de colocar Enfim, a Nagatoro, cara, a Nagatoro tá segurando o Saitama Querendo não, é a forma dele mais fraca né Mas ela tá segurando pô Mais um golpe ela ganha dele hein É um golpe ela ganha cara, vamos Vamos, eu torço pra Nagatoro velho Ih, agora ele tá dando bastante dano E cara, falando aí que nós estamos no cenário Mano, ela deu um golpe, é um golpe no Saitama É um tapa, cara, é um tapa Enfim, rapaziada, vendo ali que eu tava no cenário de Genshin Impact Se vocês quiserem eu posso tá gravando alguns vídeos de Genshin Impact Só que eu não sei se é legal ou não Porque uma época eu tinha baixado E tinha feito a gameplay inicial Eu achei legalzinho o jogo, não achei ruim não É um jogo de mundo aberto, bonitinho pá Então eu tava pensando aí em trazer Enfim, agora eu vou voltar a Nagatoro contra a próxima forma do Saitama Se liga, já começa assim a forma do Saitama Cara, já começa com o careca pensativo Ah, é que ele foi pra lua né Com a luta lá do... É contra o Garou que ele vai pra lua? É contra o Garou né, que ele vai pra lua lá durante a batalha Enfim, eu não cheguei a assistir On Punch Man Eu peguei partes assim, tipo clipes do YouTube E a gente vai ficar nisso, a gente vai ficar nessa time... Time lapse aí Não é uma time lapse né É meio que um trailerzinho do Saitama É, vamos ficar no trailerzinho durante muito tempo E aí ó, ele chegou no campo de batalha Se liga Temos aí o Saitama boladaço, velho E agora vamos ver se a Nagatoro OP consegue ganhar do Saitama boladaço O legal dessa tiara é que aparece o Senpai bombado no final né Enfim O Senpai foi uma... Foi quem me inspirou a botar o nome desse canal de Senpai Foi o Senpai de Nagatoro É um dos Senpais que me deram a ideia Outro Senpai também foi do Jusakichan né Que me veio a ideia de botar o nome Senpai no canal E também não é um nome tão assim fora do comum, tá ligado? Só que eu acho da hora E tipo, eu achei legal que eu fiz um perfizinho e tal Mas é parecido também com o Senpai de Nagatoro Porque pelo corte de cabelo e tudo mais É parecido comigo, porque é meu corte de cabelo querendo ou não E cara, a Nagatoro OP vai perder pro Saitama sim Mas se bem que ela não tá levando tanto dano não mano E apareceu a Tornado ali né Apareceu a Tornado ali Rapaz, rapaz Nem com esse golpe ele tirou tanto dano dela hein velho Nem com esse golpe ali Eu pensei que ele ia tirar muito dano dela assim Mano, ela não deu dano nele? Ela não vai ganhar dele não? Eu acho que ele não vai dar abertura pra ela ganhar não hein Eu acho que... Mano, será que a segunda char do Saitama já não vai dar abertura pra Nagatoro? Cara, ih, perdeu mano Perdeu a segunda char do Saitama também E se liga nesse gênus todo bugado aí, que isso? E mano, real velho E tá com uma música muito alta de fundo no meu mug em Com certeza vai tá pegando pra vocês Mas, é... Real velho A Nagatoro ganha aí de algumas chars do Saitama Até mesmo essa forma aí do Saitama ela tá ganhando né Ih, ganhou, já era Só um tapinha É só... Um tapinha não dói Um tapinha não dói E já era né A Nagatoro conseguiu ganhar de outra forma do Saitama Bora colocar ela contra essa próxima forma aqui ó O Saitama já meio puto da vida né Meio bolado já É, agora talvez ela perca Talvez Vamos ver até que ponto ela consegue chegar né Será que só na segunda... Caraca, ela já começou pegando o Saitama? Que? O que? Eu pensei que ela já ia perder pra essa char aí Rapaz, essa char talvez não seja tão forte assim Talvez a próxima ali esteja mais forte Se liga Vai ser um tapa no Saitama Será? Será? Mano, agora o Saitama virou uma topeira velho Virou uma topeira ali ó Ih, será que... Será que ele ganha com golpe? Não mano, ele não ganha com golpe dela não Essa char não tá hitkill dele Depois a gente tem que botar a char hitkill dele Contra a char hitkill da Nagatoro Que é essa daqui né Eu acredito que a dele vai ganhar Pra Nagatoro ganhar teria que ter tipo Mais OP ainda Ih cara, ela ganhou Ela ganhou dessa char do Saitama também Mano, ela ganhou com tapinha velho Com tapinha não dói velho Com tapinha não dói Enfim Igual eu ia dizer naquela hora do Genshin Impact Voltando ao assunto rapaziada Se vocês quiserem eu posso trazer Porque eu queria trazer uns jogos mais É... Diferenciados aqui pro canal E com uma pegada mais de anime Querendo ou não Genshin Impact é uma pegada de anime né Então eu posso tentar trazer pra vocês Eu tô tentando trazer uma gameplay mais lisa Pra esse canal E eu tô pensando em fazer alguns projetos lá pro outro Pra quem não sabe eu voltei com o outro canal Voltei não Eu postei um vídeo que tava lá publicado há muito tempo E que o YouTube não tinha revisado E agora como o YouTube terminou de revisar o vídeo Eu decidi soltar e deixar ele lá Liberado pra vocês Que foi um caçando pedoso aí Quem quiser passar lá depois Eu agradeço porque tá bem da hora o vídeo E eu mostro a webcam nesse vídeo também Coisa que eu não faço nesse canal aqui Mas... É... Rapaziada Inclusive eu tô tentando trazer outros jogos Fora a Mugen aí né Porém alguns não tem um feedback tão da hora Outros tem um feedback mais legal E eu queria poder trazer outros jogos aí Vocês tem algum jogo pra me comentar aí? Comentem aqui nos comentários Algum jogo legal pra me trazer aqui pro canal E é isso A Nagatoro ganhou Tem um jogo da Nagatoro 2D Que eu tava pensando em gravar E dava pra trazer aqui pro canal também Só me sobrar mais tempo que eu vou trazer E mais uma vez a Nagatoro ganhou do Saitama Bora pra próxima forma aqui Agora o Saitama mais sério ainda Eu espero né Que ele seja mais sério ainda Vamos ver se ela consegue ganhar desse aí Ah eu acho que contra o Charanko Ela consegue ganhar O Charanko pra quem não sabe É o... O Saitama quando ele se fantasia lá Pra entrar no torneio de lutas de artes marciais Eu falei pra vocês que eu entendi um pouco de One Punch Mas eu disse que eu assisti algumas partes Viu? Eu sei da parte que ele entra no torneio de artes marciais E ganha do cara na bundada lá Do... Suiriu velho O cara ganha do Suiriu na bundada Enfim A Nagatoro tá ó OP demais Ela tá tancando velho Ela tá tancando Saitama Só que eu acho que essa Tiar do Saitama Já tem o golpe dele hit kill Se eu não me engano Ou é a próxima que só vai ter hit kill Mas eu acho que é Esse aí tem Eu falei é Essa Tiar já tem o golpe dele hit kill Então ele ganhou aí E a gente vai ter o próximo round A Nagatoro pra ganhar dessa Tiar Ela vai ter que dar o hit kill dela Antes que o Saitama Deu o hit kill dele né Eu acredito Que ela não vai conseguir ganhar Porque o Saitama Dá o hit kill muito rápido Aí o mesmo golpe que ele usou Com o Genos É O Saitama usa o hit kill muito rápido Eu não sei se ele gasta level Pra usar aquele soco dele hit kill ali Mas se ele gasta level Ainda dá tempo É agora não dá mais Agora ele já tem 3 de level Vai Nagatoro Dá um golpe ali Pra ver que ele tá parado velho Mano ele fica parado E ela fica moscando Que agonia mano Vai 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 E ele ganhou É Ele já ganhou Eu acredito que a Nagatoro Conseguiria ganhar sim nessa Tiar Só que ela deveria ter acertado os golpes E não ficado moscando Igual uma idiota ali né Mas acontece Enfim Bora colocar agora A Nagatoro Contra a próxima Tiar aqui do Saitama Na real vamos botar contra essa E depois a gente coloca Contra a dele sério né Porque a dele sério Vai ser acho que Bem rapidinho a batalha Eu acho que contra a Tiar do Tiaranco Ela ganha tá rapaziada E nossa esse cenário Parece um cenário de que? De Colossus Mas não é de É de Naruto Tem um símbolo de Konoha ali ó Da aldeia da folha ali ó E eu já pensando que era Caracão aí Ah é o ataque da bundada O ataque da bundada Caraca Esse aí ficou É muito da hora velho Essa Tiar do Tiaranco É muito legal Ficou muito bem feita A gente testou ela já aqui no canal E o que eu ia dizendo pra vocês O Colossus velho Falando em off-teco Cara ganhou Ela ganhou do Tiaranco com um tapa Ela ganha de quase todas as formas Do Saitama São duas que ela não vai ganhar Eu acho E uma ela ainda conseguiria ganhar Se ela tivesse dado golpe E não ficado moscando né Então eu acho que é só contra a série O mesmo que ela não consegue levar Enfim O que eu ia dizer pra vocês É que tipo Cara eu tava falando agora De off-teco colossus né E mano Eu fico É Muito vontade de gravar esses jogos Também aqui pro canal Cara ela ganhou do Tiaranco já Eu fico com muita vontade De gravar esses jogos Tipo de Playstation 2 Assim Tipo Off-teco colossus É Também gravar God of War Eu tinha muita vontade De gravar aqui pro canal Só que eu acho que aqui Não vai dar tão bom Porque eu gravo mais um conteúdo de anime Mas quem sabe no futuro Em outro canal Ou sei lá Eu traga tá ligado Ou no futuro eu trago outras gameplays Enfim Olha O Saitama sérios assim Tipo o mais sério dele É a Char dele OP mesmo Que é a Char verdadeira dele Eu acho que ela não vai conseguir ganhar tá Ela não vai tancar ele de nenhuma forma É não tem como Nossa vai ser um hit kill De qualquer jeito nela Já era Já ganhou É Realmente não tem como ela tancar A gente veio no cenário lá do Luffy Lá da luta Que ele tem contra o Peixão Não é não Ou eu tô enganado Eu acho que eu tô enganado na real Eu acho que eu tô muito enganado Parece uma Parece uma cidade de One Piece Esse cenário parece One Piece Me fala em qual cenário é esse lugar aqui Tá ligado Me fala de qual anime Quer dizer é esse lugar aqui Digam aí nos comentários E cara é A Nagatoro O Hit Kill Não vai conseguir levar o Saitama A Hit Kill né Querendo ou não O Saitama ainda tá muito mais OP Que a Nagatoro Mas ela levou 4 Chars do Saitama E apenas não levou 2 né Que uma eu ainda tô com dúvida Eu ainda acho que ela conseguiria levar Eu ainda acho que ela conseguiria levar Aquela Char ali Não deixa eu colocar ela vai Deixa eu colocar ela contra aquela Char ali Cara Eu acho que ela consegue levar Essa daqui né Eu acho que eu ainda boto fé Que ela consegue levar ele Porque é um Hit mano A hora que ele tá recarregando ali Tem uma abertura tá ligado Se ela não ficar moscando Ela consegue Aí ó agora Agora Caramba Quando ela se aproxima Ele se levanta Vamos ver Vamos ver Quem sabe um round pelo menos Quem sabe um round pelo menos Ela consegue Talvez Talvez ó Ela tá tancando os golpes dele Até que ele use o ataque dele Hit Kill Ela tanca velho Mas ela só Ela fica que nem uma idiota De fundo de longe assim velho Tá me dando muita agonia isso E é Ela vai perder velho Não vai ter como Ela vai perder Eu vou deixar 2 rounds Se ela perder pro golpe dele final Mas ela fica ali ó Batendo no ar É isso aí Tá vendo um ar aí Só pode né Nagatoro E é Ele ganhou Rapaz Não vai ter como É Eu acho que contra essa Tiara Ela não consegue ganhar mesmo Vamos deixar o segundo round Vai Tô nem aí Deixamos o segundo round pra ver Eu acho que Mas eu acho que ela não consegue ganhar não É que nem contra o Garou Cosmos Eu ia até Mano Mano Eu não entendo a batata começar Calma aí Saitama O cara tá tipo Tá com promoção no mercado Pra ele dar com pressa assim Só pode É dia de promoção no mercado Só pode rapaziada Mas é isso aí Ela perdeu pro Saitama Daquela forma ali É contra essa forma Eu tirei minha dúvida agora Ela não consegue ganhar mesmo E agora a gente pode colocar Ela contra um Outro personagem aqui Mas contra outro personagem Eu acho que ela vai ganhar né Que nem se a gente colocar aqui Contra É bora colocar contra o King Porque eu sei que o King Tem um golpe que ele chama O Saitama Então vamos colocar o King Versus a Nagatoro Hitche Kill Mas eu acho que o King Vai perder tá A Nagatoro Hitche Kill Vai ganhar tranquila do King Ela vai Ela vai ganhar tranquila É Cara que isso velho Que isso velho Tá tipo uma comemoração Com o negócio do King É porque querendo ou não Ele é o maior herói né Assim entre astros É o King já perdeu Isso que eu chamo Do maior herói hein Rapaz já perdeu já A gente tá num cenário De bombeiros aí Eu acho que parece de De Fire Force mano Parece um cenário de Fire Force hein Rapaz ele invoca o carinha Do joguinho ali Que ele luta com o Saitama Quer dizer que ele joga Com o Saitama né E olha aí A Nagatoro ganhou Rapaz a Nagatoro ganhou De novo velho É muito simples Ela ganhou muito tranquilamente Enfim A Nagatoro OP tá muito forte Aqui no Mugen A gente pode testar ela Mais uma vez aí Se vocês quiserem Mais algum vídeo Testando a Nagatoro OP Ou se querem dizer Que eu modifico Essa charge Deixe mais OP ainda Faça alguma modificação Em alguma das charge Aqui de Mugen Pelo menos tipo Na vida e no dano Assim no speed dela Algumas coisas Eu sei modificar Pelos scripts Eu não sei me modificar É na aparência Tá ligado Mas nos códigos lá Eu sei modificar um pouco Então se você quiser É só deixar aqui nos comentários Uma ideia que eu tento trazer Também deixa aqui nos comentários Uma ideia de jogo Pra eu gravar aqui pro canal Porque eu quero tentar Trazer outros jogos E ver Se vocês gostam E curtem outros jogos né Pra mim não tá dizendo Só Mugen Só Mugen Só Mugen Porque eu tenho vontade De gravar outros jogos Aqui também Eu aposto que vocês vão gostar Bastante Enfim Meu celular no Discord Tá aqui na descrição Dá uma passada lá Pra nós trocar uma ideia da hora E é isso aí Um beijão na mão de cada um de vocês E tá ligado né Aquele famoso É os guris da roça